Os troféus e as medalhas contam uma parte da história vitoriosa do Rogério e do Dedé. Uma parte só, porque a maior vitória dos dois foi a superação. O Rogério perdeu a perna num acidente de moto. Ficou um mês em coma, passou por 27 cirurgias. Achou que não ia ter mais nenhum futuro. Achei que eu não ia conseguir fazer mais nada, né? Ia depender até pra pôr comida no prato, ia depender de gente o resto da minha vida. Mas aí a vida, acho que Deus vai te dando força, vai te mostrando o caminho e você vai conseguindo superar os obstáculos. Graças a Deus a minha vida tá indo bem. O Dedé perdeu parte do braço quando tinha 6 anos de idade. E mesmo assim, ele virou um goleiro. A gente releva com a vontade, a determinação, que é apaixonado por o esporte, a gente supera isso em si. E graças a Deus a gente consegue fazer umas grandes defesas nos jogos. Os dois já disputaram muitos campeonatos. Junto com o time, o Aparecidense, formado por jogadores com deficiência de Aparecida de Goiânia, eles já competiram com times de todo o país. E agora, os dois foram convocados pra poder ir pra seleção brasileira, jogar em Guadalajara, no México, uma Copa do Mundo. Agora me conta uma coisa. O que que tá faltando pra vocês conseguirem chegar lá? É, a gente tá precisando aí das passagens, né? Que a gente tá passando aí pra fase de treinamento, né? Eu creio que a convocação definitiva sai aí no final de agosto, pro começo de setembro. E então, assim, a gente tem que tá junto ao grupo, né? Pra continuar mostrando o nosso trabalho, lutando pela nossa vaga e pra representar o nosso país, né? Que é um sonho aí. Os dois só precisam de apoio financeiro pra fazer essa viagem. Porque sonhos e força de vontade dá pra ver que eles têm de sobra. Qual que é a emoção de só pensar que vocês podem chegar numa Copa do Mundo? Ah, é uma emoção muito grande, né? E se a gente pensar que a gente pode estar lá disputando e... Eu imagino ainda ser campeão ainda, né? Que a gente vai lutar pra ser campeão e... Ah, não tem nem palavras pra descrever emoção só de ser convocado, né? No Brasil inteiro a gente fazer parte de um grupo seleto, assim. O grupo tá forte, né? Tá sendo bem treinado aí. E com certeza eu creio que cada um vai se doar o máximo possível pra trazer esse título pro Brasil. Já que o Brasil, infelizmente, não conseguiu, a gente vamos lutar por isso aí pra representar nosso país.